Voltamos do jeito que eu gosto, gente. Vamos para os problemas? Bem, você se antecipou, mas eu dei uma meia aqui cortada porque eu queria tempo para poder falar. Como é para o indígena viajar? Porque a gente sabe que tem coisas que são próprias de vocês, né? Eu creio que de arco e flecha vocês não viajam, né? Viajamos, só que a gente... Não tem autorização, mas nós fizemos um arco e flecha que ele é desmontável. Aí ele fica aqui no meio, as duas lanças entram aqui e a flecha vem em terissa e nós temos que embalar ela. Ela é embarcada. Ela é embarcada e o arco vem com a gente dentro da bolsa que passa a ser dois tubos. E as ervas? As ervas é um problema, é muito grande. Porque algumas ervas, como eu sou do Amapá, eu tenho ervas lá que eu preciso trazer para rituais aqui. Então eu trago elas de forma como se fosse couve-flor dentro de uma tapuéia, meu alimento. Já houve o problema deles acharem que as ervas poderiam ser drogas, tipo cocaína? Normalmente eles acham que a gente carrega a maconha. É. Só que quando eles cheiram, eles veem que é ervas naturais, não é a maconha. E nós temos o problema de trazer a Ayahuasca no transporte. Principalmente os indígenas Huni Kuin, quando vêm, que trazem a Ayahuasca pronta, que é feita na aldeia para ser bebida na cidade. Não essa que se compra via internet, que qualquer um faz e manda. Explica para quem está assistindo a gente o que é a Ayahuasca. Sim, a Ayahuasca é uma bebida dos povos Huni Kuin, Kaxinawa e Anahuá, que é feita para rituais indígenas com esses pajés. Hoje em dia tem muita gente não indígena indo para as aldeias, pegando o saber, trazendo para a cidade e fazendo os rituais indígenas. Só que quando a gente bebe a Ayahuasca, a gente vai para o mundo da Ayahuasca. E lá o pajé sabe quando nos chamar. E tem casos de pessoas que utilizam a Ayahuasca como uma bebida do dia a dia, que transcede e não consegue voltar, porque o pajé não está próximo para poder fazer o chamado de dizer qual o ano que ele está, qual o dia, qual o horário que ele está, para trazer essa alma de volta para o corpo. E acontecem as mortes que nós vimos há alguns anos que aconteceram no Rio de Janeiro, de pessoas que beberam Ayahuasca indevidamente, sem o auxílio de um pajé do lado, e vieram a falecer. Então, a Ayahuasca é para rituais indígenas. E quando eles trazem isso na bagagem, eles são questionados o que é, para onde vai e o que está fazendo. Em 2008, nós tivemos o caso de um indígena que o trouxe e foi apreendido a Ayahuasca dele. E nós fomos, eu digo nós, porque é o grupo OCA, foi até o aeroporto e explicamos que é sagrado. Se é sagrado, não pode ser tirado do indígena. Os nossos cocares, penas, é sempre uma dificuldade quando a gente vem... Porque nós somos vaidosos. Se eu vou para um evento, eu vou com 3, 4 cocares e tiaras de penas de arara. Cada dia eu uso um. Então, é como se fosse uma bijuteria, uma biojóia, para quem está no dia a dia do não indígena. São os nossos adornos. Isso, às vezes, quando a gente passa na Polícia Federal ou veem na nossa mala esses nossos adereços, eles querem apreender e não pode. Porque se é sagrado do indígena, não pode ser retirado. Mas eles não buscam saber de onde são essas penas? Se poderia ser tirada, se tem diferença? Não, eles já questionam o que vão apreender. Só que a portaria da Polícia Federal caiu isso, de que nós indígenas não podíamos transitar com os nossos adornos ou fazer a venda. Essa portaria, eu acho que foi de 2020, que foi mudada. Então, nós podemos transitar e vender, se for para o sagrado, de outra religião, como umbanda, principalmente, que utiliza muito os nossos adornos. Nós podemos fazer essa negociação já. Aí não há necessidade de vocês comprovarem de que animal é aquela pena. Não, até porque a gente tem que pensar no Brasil que quem comercializa essas penas são mais os funil, em Pernambuco, e os xinguanos. Lá eles não têm a quantidade de galinha que nós temos aqui para poder comer. Então, eles comem pássaros silvestres, que é criado em grande quantidade. Não cria o extermínio dessas aves como é criado para quem rouba as aves ou transporta elas para outros países, nem devidamente. Então, as penas têm grande quantidade nas aldeias. Certo. Para encerrar a parte da escola, vocês hoje estão satisfeitos com o que está sendo ensinado nas escolas sobre os povos originais? Não, ontem eu recebi uma cartilha de um amigo que a filha dele fez um exercício muito bonito na escola. O índio canta lá, 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 lá. O índio nada na lagoa e o índio usa tanga. Qual é o material que o índio usa? Arco e flecha, martelo ou pedra? Aí, a criança tinha que assinalar o que nós usamos, que era tanga e o arco e flecha. Nós usamos martelo também, quando precisa, porque como é que a gente vai socar um prego? Então, tem essas dificuldades nas cartilhas de alfabetização escolares. Nós não usamos tanga o tempo todo. E também teria que falar que a palavra tanga é africana. Ela não é brasileira, não é de origem indígena. Então, os professores têm muita dificuldade. E, quando formam essas cartilhas, teria que chamar a lígua, a liga de justiça que a gente fala, que é a do Daniel Munduruku, que é o escritor indígena, que nós temos uma companhia de indígenas, escritores que fazem esses auxílios. Como o Daniel fez agora em Cidade Invisível, ele ajudou a auxiliar, ele e Márcia Cambeba, a história da Cidade Invisível. Porque o um ficou muito branco trabalhando com as nossas histórias. E o dois, agora, nós temos artistas indígenas já trabalhando. Bem, então, pelo que nós entendemos, escola, secretaria de educação, eles ainda não estão satisfeitos com a informação que vocês estão passando para as crianças. Porque vocês estão vendendo uma imagem que os povos originários são povos incapazes, que eles não fazem as coisas que fazem normalmente. Não confundam as coisas. É como se fosse qualquer outra raça. Então, não é porque são povos originários que eles têm capacidade de fazer algumas atividades. É isso, não é? Sim, essa questão da educação das escolas, ela não busca saber realmente quem são os povos indígenas. Porque nós já temos um avanço em Rondônia, que Rondônia trabalha com os indígenas de lá, que são os apixanas, indígenas e outras etnias, né? E a escola auxilia os professores nisso a formular os livros escolares do ano letivo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os guaranis, os indígenas em contexto urbano, que são formados e podem fazer isso. Só que a Secretaria de Educação, ela completamente desconhece quem nós somos, aonde nós estamos e como podemos auxiliar eles. Não é nos perguntado se nós usamos tanga, se nós usamos só arco e flecha, qual o tipo de comida e contribuição que a gente tem para a cidade do Rio de Janeiro. Daria para fazer um trabalho imenso, falando da língua que nós falamos o tempo todo aqui. Ah, eu vou em Jacarepaguá, estou indo na Tijuca, fui na praia de Ipanema. Então, você tem todo esse trabalho, você pode fazer uma gama de trabalho com as crianças, falando da culinária, do abacaxi, do caju, de outras frutas, falando dos bairros da cidade de Niterói, que é formada toda da questão indígena, que você tem ruas lá com nomes de flores que são indígenas, e principalmente da construção do Rio de Janeiro, da arquitetura do Rio de Janeiro, com os arcos da Lapa e casarios que ainda temos até hoje. Que, para quem não sabe, foram construídos pelos indígenas. E não tem nem uma plaquinha lá, só um aviso. A prefeitura não tem uma placa, nada, que diga que os arcos da Lapa foram construídos pelos indígenas, agora pelos povos originais. Eu acho que deveria ter uma questão de respeito. Saindo um pouquinho agora da cidade, bem, os povos originais chamaram a atenção do mundo com o que aconteceu lá em Rondônia, correto? Correto. Mas eu sei, porque acompanho o seu trabalho, nós temos outras tribos vivendo aqui no entorno do Rio de Janeiro, como no entorno de vários outros estados. Correto? Correto. Com uma situação parecida, não é isso? Hoje nós estamos com um problema grande em Maricá, devido a uma invasão de território, que é na aldeia Guarani, da Mata Verde Bonita, de uma empresa espanhola, que quer construir um ressorte novamente com esses povos, que já foram remanejados de camboinhas para Maricá, e agora de Maricá não se sabe para onde. Então é o desconforto e o remanejar os povos indígenas, você cria uma raiz com uma cidade, cria um elo com a cidade, coloca o seu sagrado ali, porque quando você coloca a sua casa de reza, você está dizendo que essa terra me pertence. Você está comunicando à espiritualidade que você está presente ali, que você está vivo ali com a sua cultura, com o seu modo de viver e no seu dia a dia. Isso não é respeitado pela cidade de Maricá, porque ela aceitou os indígenas ali. E agora, devido à ganância da corja de deputados e vereadores de lá, eles querem tirar os indígenas de lá como se fosse uma coisa qualquer, e não é isso. Precisa haver um respeito com as comunidades indígenas, com as populações indígenas sobre território. Por mais que você diga que esse indígena não é, essa etnia não é daqui, mas se você aceitou essa etnia ali, ela passa a ser dali. Até porque os povos indígenas eram nômades. Então, eles transitam até hoje, de Adar, Argentina, até o Espírito Santo. Passando pelo Rio de Janeiro, onde a gente tem as aldeias indígenas de Maricá, Angra dos Reis, Paratia, e elas estão sempre conosco no eixo cidade e aldeia. E qual é a situação deles, no que diz respeito ao alimento, à saúde? Dentro de toda a aldeia, no Rio de Janeiro, nós temos a Casa de Saúde, os hospitais menores, que fazem os preventivos, fazem a parte dentística, saúde de pressão alta, covid, os postos de covid que tem até hoje. Só que há uma necessidade alimentar muito grande, porque eles vivem do artesanato. Então, se eles não vendem o artesanato, você não tem geração de renda. E quando nós trabalhamos com o OCA, qualquer coisa que nós fazemos, indo nas escolas agora, a gente cobra o nosso cachê, que é a forma de vivermos na cidade, porque nós pagamos conta de luz, compramos roupa, alimentos, e pedimos também a doação de alimentos, que vai para essas aldeias que nós ajudamos. Auxiliamos e também há indígenas que moram na cidade. Como agora nós estamos com uma família Baniwa, que é do Amazonas, a filha mora aqui, se formou aqui, reside aqui, e trouxe os pais e os irmãos para fazer trabalhos indígenas nas escolas. Aí nós estamos procurando sacolões que possam dar para eles a doação de frutas e verduras, que é o que mais eles consomem, porque cada etnia tem a sua forma de alimentar. Então, agora é a busca de qual vai ser o sacolão que pode nos ajudar com esses alimentos, durante dois meses. E o trabalho do OCA é sempre esse, a gente auxiliar quem vem de fora para ficar na cidade por um período. Quer dizer, pelo menos, então, no que diz respeito à saúde e mesmo até à alimentação, a nossa situação aqui é um pouco melhor, né? Melhor em termos, porque ainda há muita discriminação com as doações. Índio come arroz? Eles querem doar o quê, gente? Acho que a gente só come farinha. Ah, tá. Jura? Jura. Farinha, farinha é o que a gente mais ganha, farinha e sal. E é o que a gente... Porque cada indígena come... É por isso que a pressão está alta e o povo não pode sair de lá, né? Cada indígena come... Quem come farinha? Norte e Nordeste. Então, eles já têm uma... Eles têm uma ajuda de outros grupos. Quem come legumes e verdura? Amazonas e sul. Quem come carne? O sul. Quem come peixe? Sul, norte e nordeste. Quem come tudo? Centro-oeste. Gente, como essas tribos são próximas aos grandes centros, a alimentação dela é quase igual a nós. Existe aquilo que ela não come. Mas não adianta você mandar só farinha e sal. Está precisando mandar o restante, né? Quando eles vêm para o Rio, eles adoram comer o feijão preto, porque lá nessa região não tem. Aí dão para a gente carioquinha, que eles não conhecem também. Então, a gente já começa a fazer outros tipos de alimentos para ele poder também conhecer, né? Bem, a pior, a gente está chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre esse trabalho que a gente faz já há alguns anos, acompanhando vocês, sobre o respeito aos povos originários, que agora eu acredito que até com o Ministério isso possa melhorar. E que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre isso. Tá, eu não vou puxar o saco assim. Eu estive pensando ontem muito o que eu ia falar hoje. Porque eu, Papião, participo de muito convite nessa Secretaria de Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, OAB, a Diversidade Religiosa, o Coneplir, que eu ajudei a construir. E ontem nós não vimos nenhum convite dessas organizações para a questão da mulher indígena, da intolerância religiosa aos povos indígenas, para a igualdade racial. Eu não sou assim de chorar em público, não. Mas se eu chorasse, eu estaria aqui em lágrimas, porque eu fui criada para não chorar em público. Então, é uma vergonha para essas secretarias não terem feito nada para a questão indígena. E quem nos acolhe, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu trago já há 10 anos, quem nos acolhe com a questão de propagar a cultura indígena, de falar quem nós somos, é a Expo Religião. Então, todos nós que trabalhamos com a Expo Religião, porque nós tivemos a oportunidade de trazer para a Expo Religião a cacique Guarani do Rio Grande do Sul, que mora numa ilha, que é a minha amiga pessoal, mas quando a gente fala, vai ter a Expo Religião, ela é a primeira a dizer, eu vou, não importa como. Eles pegaram da outra vez um carro velho que não tinha documentos e chegaram no Rio de Janeiro. A gente fala que é pela espiritualidade indígena que o carro vem e não é parado em nenhuma estrada. Nós trouxemos já indígenas de outros lugares para estar na Expo Religião, e toda a Expo Religião a gente faz questão de estar com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida, como ano passado nós fizemos comida lá em casa, e levávamos as marmitas para poder estar junto com a Expo Religião, com a Luzia Lacerda, com o Tony, que todo mundo adora o Tony. O Tony vira o nosso irmão quando está com a gente, e é um prazer estar com a Expo Religião sempre. Sempre nós vamos estar presentes de alguma forma, porque vocês têm uma coisa que, para nós, vale muito, mais do que o dinheiro. É o respeito. Muito obrigada. E eu queria dizer o seguinte, quem olhou no dia 19 não viu em nenhuma rede social minha, ou da Expo Religião, qualquer foto minha com qualquer indígena. E são muitas, porque eu sou literalmente contra esse tipo de comemoração que se impõe aqui. Eu acho que não é isso. Não é pegar a criança, botar uma pena, fazer uma pena, botar uma... Passa disso, ultrapassa. Primeiro, deveríamos fazer alguma coisa para os povos indígenas, como reparação. A mesma reparação que nós temos que fazer com os povos africanos, com os negros, com os pretos, nós temos que fazer com os povos indígenas. Então, se tivesse que ter uma comemoração, a meu ver, deveria ser com os povos indígenas. Uma homenagem de reparação a vocês. E não parar com essa história de desenhar, pintar a criança da escola e mandar ela para casa cheia de índio, sem ela saber se quer o que quer dizer. Eu acho que ainda tem que se ampliar muito, tem que se falar muito sobre isso. Ele tem que entender até para ter respeito. Você só respeita aquilo que você conhece. Então, se a criança não conhece, ela não vai responder. E a ESP Religião vai estar sempre aberta para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Nós estamos encerrando o nosso programa aqui. E eu vou estar esperando vocês na próxima segunda-feira, aqui, na TV Alerj, canal do povo. E a ESP Religião vai estar sempre aberta para vocês.